Hoje é 24 de abril, mais ou menos 9h30 da manhã, estamos aqui no ginásio Costa Rodrigues recebendo 900 cestas básicas voadas pelo governo do estado através da Secretaria de Cultura para o município de Conceitão de Laguatu para os nossos alajados que estão sofrendo com a inquérito deste ano para amenizar o sofrimento de cada pessoa laguatuense que está passando por esse problema de alagamento muito grave no nosso município Quero aqui agradecer imensamente o nosso governador brasileiro, a Secretaria de Cultura também do estado que está indo atrás dessa luta e a Defesa Civil, o nosso município através do nosso secretário de Conceitão tem empenhado o seu papel para dar assistência a esse povo sofrido e agradecer também imensamente o nosso deputado estadual Vinícius Louros que contribuiu para que isso acontecesse Então pessoal, hoje o caminhão viaja para Conceitão de Laguatu estamos carregando o caminhão aqui vocês vejam ali estamos carregando o caminhão com 900 cestas básicas para que a gente possa amenizar o sofrimento desse povo alagado de Conceitão de Laguatu o meu muito obrigado Flávio Quino e obrigado meu povo e aí e aí e aí